Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e vem aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer Tua voz e o ovo milagre Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempo que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos respir E os corpos tamo olhados de vontade Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhas Quero acordar com os beijos seus Ser o dono dos desejos Ser Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Na hora de dormir Queremos nos respir E os corpos tamo olhados de vontade Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhas Quero acordar com os beijos seus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos Ser o dono dos desejos seus 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 Obrigado, Léo Obrigado, Felipe Vamos junto Felipe Araújo, muito obrigado João